O Pato Basquete volta a jogar em casa depois de uma sequência de jogos fora. O time vem de vitórias. A última delas foi contra o Corinthians. Venceu pelo placar de 60 a 58. A gente sabia como seria dois jogos bem duros para o nosso time. A gente estava vindo de grandes baixas por causa do Covid-19. E a gente foi com a equipe inteira para esses dois jogos e a gente viu a força da nossa equipe. Fomos para São Paulo, ganhamos de duas equipes muito fortes. Acho que a gente vem preparado e muito mais motivado depois dessas duas vitórias. No jogo contra o Corinthians, o Gemadinha fez 16 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Por ter sido destaque nas últimas partidas, o atleta carrega lá a sua responsabilidade. Acho que é uma cobrança boa, uma responsabilidade boa de se vir. Porque a gente aparece mostrando a cara do nosso time, você de frente assim. Mas sem dúvida que a minha atuação não daria certo se não tivesse o restante do time, o técnico, todo mundo envolvido. O jogo desta quinta-feira, no ginásio do SESI, está agendado para as 19 horas. O Pato recebe o Flamengo. O Flamengo, a gente sabe do potencial, o time grande que é. Mas o campeonato já mostrou que ninguém é imbatível. Então a gente vai firme para esse jogo para trazer essa vitória. E tentar lotar esse ginásio aí que a gente sabe que a torcida faz a diferença para o nosso time. O Pato Basquete já realizou 18 jogos pelo NBB, contabiliza 26 pontos, o Flamengo 17 jogos e 32 pontos. O Pato não pretende interromper a sequência de vitórias. Vencer será importante para a continuidade do campeonato. Vencer será importante para a sequência no campeonato. A gente tem número X de vitórias para conseguir classificar o playoff. A gente vai lutar o mais rápido possível para já classificar e passo a passo. É como você falou, agora vamos para o jogo do Flamengo, depois é o Minas. Depois a gente tem uma outra viagem Rio Claro e Franca. Vamos jogo por jogo, tentar sair com o máximo de vitória possível.